Manaus é cercada de praias. O problema é que muitas são impróprias para o banho. Lixo e esgoto são os principais materiais poluentes das águas. Por aqui, lixo, mais lixo e lixo. O peixe é vendido perto de tudo isso, até do esgoto. Essa é a Marina do Davi, na zona oeste de Manaus. Lugar de embarque e desembarque para outras praias ao redor da capital. Latinha, dejetos e muito mais. Falta conscientização, mas o poder público poderia fazer algo com urgência. Não dá para tomar banho não? Aqui não, aqui não. E fica bem feio. Tanta coisa bonita aí dentro, aí a gente chega aqui, o próprio turista chega aqui, é latinha, é sacola e tal. A gente dá o pé para trás, né? A Urineide fica triste com toda a poluição. Ela e a família foram para uma praia do outro lado do rio e por falta de opção aqui na capital. Eu acho tudo isso aqui uma tristeza, né? Uma tristeza, eu acho uma pouca vergonha também, porque tem muita gente aqui, ó, dos barcos. Eu já vi muita gente mesmo joga as coisas. Tem gente que vem, joga o lixo no rio também. Isso daí poderia ter muita gente tomando banho aqui mesmo. Na Praia da Ponta Negra, um dos maiores pontos turísticos da capital, também tem lixo próximo à água. Mônica, a Patrícia, com o esposo e as filhas, de vez em quando, vem para a praia para se divertir. Ela fica meio receosa de entrar no rio, mas mesmo assim tenta aproveitar. A gente fica receosa, mas a gente não tem muita opção, então a gente vem aqui e a gente procura aproveitar o máximo que a gente pode. Eu não entro, eu procuro botar elas na beirada, que é o lugar mais apropriado que se tem. A qualidade da água pode ser definida por diversos parâmetros com algumas características, seja física, química ou biológica. E esse reflexo nós estamos sentindo aqui exatamente no amarelinho. Um outro reflexo que nós vamos ter seria a Ponta Negra, porque temos o Igarapé do Gigante, um grande contribuidor de contaminação orgânica, lançando ali perto da Marina do Davi, que também está comprometido. Olha aí, a gente está vendo que realmente chamar a atenção do poder público, isso aqui a gente já faz toda hora. Todos os dias, principalmente quando tem o programa da comunidade aqui às 11 horas, isso a gente faz toda hora. Mas eu quero aqui, no 6 Horas Notícias, para você que está em casa, deitadinho aí, confortavelmente, que costuma frequentar as praias todos os dias, costuma ir lá para a Praia da Lua, lá para a Praia do Japonês, pegando ali na Marina do Davi, para você que gosta. A gente conversou aí com essa senhora, conversamos com o publicitário, conversamos com as pessoas que estão ali. A maioria põe a culpa, infelizmente, na própria população, que joga lixo, que joga garrafa, que joga latinha. A pessoa está lá tomando a sua cerveja, a pessoa está ali na Ponta Negra, tomando aquele banho, curtindo aquele sol, curtindo ali a praia, mas joga lixo na areia, joga lixo no rio, joga lixo em tudo quanto é canto. Ou seja, sobra principalmente para as pessoas que vão lá, para você mesmo, na verdade. Para você mesmo. O lixo é aquele famoso ditado, o lixo volta. Então, assim, é bem complicado. Falta realmente a conscientização da própria população para que não jogue lixo nos rios, para que não jogue lixo ali onde aparece. Olha, o que mais é grave ainda de se ver é o, como a gente viu agora nessa imagem aí, o peixe sendo tratado na beira do esgoto. É um descaso, né, Gabriela? É verdade. Pessoal, vamos ter consciência, né? Não joguem lixos. A gente é privilegiado com essa beleza natural do Amazonas, né? Uma imagem tão bonita e vendo aí, ó, desse jeito, cheio de lixo. É triste ver. E olha, a gente recebe muitos turistas aqui. E aí, ó, é assim que a gente recebe a nossa população, os nossos turistas? É assim que a gente recebe quem vem visitar o nosso Amazonas? Não, pessoal, vamos ser conscientes. Não joguem lixos. E aí aproveitem, aproveitem, porque é tão bonito. E muita gente aí, ó, não tem esse privilégio de estar aí, ó. Mas, né, quando vem aqui e quer ver esse encanto amazônico, encontra desse jeito. Infelizmente, não é mesmo? É verdade. A gente vê que esse descaso acontece por anos. É a falta realmente aí de conscientização, como você muito bem disse. Principalmente aqui na nossa Amazônia, que é tão assistida, que é tão privilegiada, que é tão vista pelas águas, pelos nossos rios. Então, vamos cuidar mais dos nossos rios para que a gente futuramente não tenha mais prejuízo. Os moradores que foram vítimas do incêndio no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, em dezembro do ano passado, eles receberam ontem doações de geladeiras. As 76 geladeiras chegaram à sede da Casa Militar em dois caminhões. Os eletrodomésticos foram doados depois de uma campanha iniciada pelos deputados da Assembleia Legislativa. Em seu último dia de mandato, o então presidente da Casa, Davi Almeida, falou como foi feita essa arrecadação. A prefeitura está com todo o cadastro, a prefeitura fez todo o levantamento, a prefeitura tem um trabalho transparente nessa questão e nada melhor do que entregar o prefeito, a prefeitura de Manaus, ao fundo, a primeira dama, essas geladeiras que eu tenho a convicção de que serão muito bem distribuídas. Davi Almeida ainda falou sobre a emenda aprovada na Assembleia, que vai ajudar financeiramente as famílias atingidas pela tragédia a comprarem suas casas. Nós fizemos os cálculos e esse valor corresponde a 35 mil reais. A Assembleia aprovou, esses recursos estão contidos no orçamento do Estado, com rubrica carimbada e a partir do momento da execução do orçamento, eu vou sim procurar o governador, vou pedir para ele que nós possamos definitivamente resolver os problemas dessas 600 famílias que foram afetadas. A entrega das geladeiras será feita por meio do Fundo Manaus Solidária, que pretende conseguir mais doações para atender a todas as famílias. No portal existe a transparência para quem será dada essa geladeira, terá nome CPF. Essas doações eu tenho certeza que virão mais, esse é o nosso propósito e está dentro do nosso kit. Eu quero registrar o mérito do Fundo Manaus Solidária e da área social do governo e agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Davi Almeida, porque exatamente quando termina o seu mandato, no último gesto, esse último gesto é uma coisa marcante para mim, ele traz geladeiras absolutamente novas para serem distribuídas para essas famílias. O incêndio no bairro Educandos, em dezembro do ano passado, destruiu mais de 400 casas e deixou mais de 700 famílias desabrigadas. A gente espera que venham mais doações mesmo, assim como disse a primeira-dama, porque essas famílias sofreram, então elas precisam, não é mesmo? Verdade, como a reportagem disse, 700 famílias ficaram sem abrigo. E eles estão sendo assistidos. A gente viu aí que foi aprovada na Assembleia Legislativa um valor para cada família, ou seja, é um trabalho árduo que com certeza está sendo aí solucionado. É um trabalho, é um engatinhamento, né? Vai indo, não é tão rápido, mas cada família aí vai ser assistida e com certeza o problema será solucionado e cada um vai voltar com a sua casa. Toma, olha. A gente muda de assunto agora, você que está saindo de casa, já se preparando aí para o trabalho, deixar a criança na escola. Vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo hoje na capital e no interior? Em Manaus o tempo fica encoberto durante a manhã, com muitas nuvens e à tarde encoberto com chuva fraca, mínima de 24 e a máxima de 30 graus. Agora vamos para São Gabriel da Cachoeira, região de fronteira. A previsão do tempo é de tempo encoberto durante a manhã e à tarde, mínima de 24 e a máxima de 28 graus. Lá em Parintins, tempo encoberto durante toda a manhã e à tarde, mínima de 25 e a máxima 29 graus. Está no município de Iranduba, região metropolitana, muito bom dia. O tempo fica encoberto durante a manhã e à tarde também encoberto, com muita chuva também. É mínima de 25 e a máxima de 29 graus. Bruno? São 5 horas e 26 minutos na capital amazonense, no Amazonas. Muito bom dia para você que está em casa nessa sexta-feira. Está planejando fazer o quê hoje, hein? Está planejando aí se divertir, está planejando ir para uma academia, está querendo fazer o quê? Olha só, você pode participar aqui do nosso 6 Horas Notícias, porque a gente quer ver aqui, o seu rostinho aqui, na nossa tela, aqui para todo mundo ver. Ligue, aliás, mande a sua foto para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Mande agora, nesse momento, porque você vai aparecer aqui. A gente quer saber como é que você está tomando café. A gente quer saber aí se você está fazendo aquele ovo frito, aquela tapioca. Se quiser mandar aqui para a nossa TV em Tempo, porque tem um batalhão aqui para comer já desde esse momento, viu? Mande a sua foto e participe com a gente. Olha só, atividade física traz uma vida saudável, não é mesmo? Muita gente sabe, mas é preciso ter cuidado. Se ela for feita sem acompanhamento profissional, pode trazer aí grandes riscos. Vamos ver na reportagem. Ter o corpo sarado e definido é o desejo de quase todas as mulheres e homens. A atividade física é uma necessidade real para cada um, mas requer cuidados. Assim como a mulher consulta de forma permanente o seu ginecologista, o homem consulta o urologista, é importante que uma pessoa que vai entrar na atividade, fazer atividade física em academia, tendo o fator de risco ou não, que ela faça uma avaliação cardiológica prévia. Muitos problemas de saúde podem ocorrer com quem pratica atividade física sem acompanhamento médico. Nesta semana, um jovem morreu de ataque cardíaco dentro de uma academia. Segundo um estudo feito em Ribeirão Preto, a média de taxa de mortalidade é de dois jovens a cada três dias por morte súbita aqui em Manaus. O principal passo é fazer exames antes de entrar na academia. Em todas as academias é obrigatório o uso do desfibrilador, o equipamento que ajuda a reduzir mortes em casos de problemas cardíacos. A presença desse equipamento aqui, que é o desfibrilador automático, ele, como o nome já diz, ele é totalmente automático. Não necessariamente precisa ser médico ou profissional da saúde para operar esse equipamento. Ele determina onde coloca a pá, onde aperta o botão para disparar o choque. O ideal é que todos os colaboradores da academia, não somente educadores físicos, se habituem a manipular esse equipamento. O uso de energéticos, bebidas termogênicas e anabolizantes podem ser prejudiciais à saúde do praticante de atividade física. Portanto, é essencial fazer exames frequentes. Para eu atingir essa qualidade muscular, eu tenho que ser plenamente saudável, com alimentação, bom sono, sem estresse, para você poder evoluir fisicamente. É um trabalho que não é só na academia, é fora dela também. Com acompanhamento nutricional, médico, pode ser também de fisioterapia, cardiologista, endócrino. E para chegar ao resultado desejado, é necessário procurar um médico, que vai dizer se você está apto a realizar todos os exercícios previstos. Eu senti o músculo mais duro, por não estar acostumado na prática de exercício, mas ao longo do tempo fui melhorando, e aí eu fui pegando inclusive mais peso, e consequentemente treinando mais. Viu a Carolina e o Eduardo aí, grande exemplo, né? Agora, é importante, como o médico falou, fazer esse check-up, né? E verificar como é que está a saúde, para quando for fazer esses exercícios, não passar mal no momento, né? Tem que, quando for começar a fazer os exercícios físicos, tem que procurar um médico, saber como é que está a situação, para ver se pode fazer, porque não é todo exercício que pode fazer, né, amigo? A gente viu dados aí da reportagem da Meixa Priama, três pessoas com morte súbita, uma pessoa morre, perdão, a cada três dias com morte súbita, aí como a gente viu na reportagem. Ou seja, fazer o alto medicamento, né? A pessoa faz, ah, não vou malhar assim, vou tomar isso, vou tomar... Não, tem que ter o acompanhamento médico, tem que saber o que está fazendo, para não poder ter complicações futuras. A gente sabe aí que essas pessoas que estão aí, pelo menos que a gente viu na reportagem, são pessoas que altamente se cuidam, tem uma alimentação saudável, tem aí um dia a dia bem tranquilo, para poder ter todo esse retorno no corpo. Quer ser saudável? Mas seja saudável. 5 horas e 31 minutos, nós vamos agora com a repórter Meixa Priama, que traz informações sobre as últimas ocorrências policiais aqui na capital. Muito bom dia, Meixa Priama! Quais são as informações nesse momento que nós temos das últimas ocorrências aqui na capital? Muito bom dia! Bom dia, Gabi, bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Olha, eu trago todas as ocorrências policiais da tarde e da noite de ontem. Lá na Zona Leste, no bairro Tancredo Neves, um ex-presidiário identificado como Daniel Nascimento Ferreira, de 42 anos, foi executado a tiros na porta da casa onde ele morava. Segundo informações de algumas testemunhas que estavam lá próximo ao local, os criminosos chegaram em um carro preto. Um dos ocupantes desceu e deu dois tiros no peito da vítima que morreu no local. Segundo a polícia, o crime pode estar relacionado ao acerto de contas pelo tráfico de drogas. E já lá na Zona Norte, no bairro Manoa, a polícia prendeu uma dupla que assaltou um ônibus da linha 443. A população revoltada e cansada chegou a espancar esses dois homens. Mas, nesse vídeo gravado na rua Manuel Belém, no bairro do Manoa, na Zona Norte, você vê o momento em que a polícia apreende todos os pertences das vítimas e a arma de brinquedo utilizada no assalto. Gabi e Bruno, essas foram as ocorrências. Eu volto na segunda-feira trazendo todas as informações para deixar o telespectador bem informado. Bom final de semana para vocês, Gabi e Bruno. Gabi e Bruno, Gabi e Bruno Belém. Vamos ver por aí. Mas a gente está aqui, né, Gabi? É verdade, é verdade. Olha só, você que está aí em casa, vamos ver como é que está. Nosso quadro já acordei, a gente quer ver como é que você está, né? Se preparando aí para sair de casa, né? Então mande sua foto para a gente. Participe com a gente. Vai aparecer aí o número na sua tela, 993276649. Participe com a gente, mande sua foto. A gente quer ver como é que você está nesses primeiros dias. Vamos lá, vamos ver aí, ó. Quem está agora é o Leão. Rian Leri. Olha o Rian Leri assistindo a gente. Bacana, Rian. Bom dia para você. Zona Sul do Manaus. Obrigado, viu? Está com cara de que vai malhar, olha aí, ó. Vai malhar, vai dormir, hein? Vamos ver mais gente participando aqui do nosso Seis Horas Notícias do Já Acordei. Olha o Carlos. De ponte boa, que bacana o interior do estado. É, que bacana. A gente quer ver mais uma interação de vocês do interior, viu? Mande para a gente sua foto. Mande foto do município também, né? Que é importante. A gente quer ver. Igor Gomes, do Jorge Teixeira, Alô, Zona Leste. Participe aqui com a gente. Ela lá no churrasco ainda me conhece. Diz que me conhece. Olha que legal. Então manda esse churrasco daqui a pouco para cá, hein? A gente aceita nessa manhã também. Está com do alegre aí, bem animado. O Rudi Valle está aqui, ó. Já está aqui hoje com a gente, nosso cinegrafista, querendo um churrasquinho cedo. Márcia. Olha aí, a Márcia assistindo aqui a gente. Olha que linda a Márcia. Da onde que ela é? Ela mandou o bairro dela? Mandou? Não mandou o bairro. Ela só quis aqui aparecer no 6 Horas Notícias. Ela está bem aí, né? Mandou o bairro, viu, Márcia? Bem sensual. Muito obrigado, viu? É, está muito bonita. Olha a Mary, de grande vitória, participando aqui com a gente. Está bem deitadinha aí debaixo da cobertura, hein, Mãe Gabi? Gordou cedinho, carinha de sono ainda, né? Muito obrigado pela participação. Essa é a nossa audiência. Naldo Carneiro, da onde, diretora? Márcia, muito bom dia para você. Olha aí, ó. Naldo Carneiro participando aqui, ó. Você deve estar se preparando para trabalhar. A gente veio aí com o crachazinho, né? Vem a Nilciane agora. Bota a Nilciane aí para a gente. De Parintins. Olha. Eu, Ciane, na verdade, de Parintins assistindo aqui a gente. Muito obrigada, Parintins. Da Ilha Tupinambarana. Encantada aí, muito bacana. É, mas a gente aí agora, nesse momento... Olha, bem escuro ainda, né? Está escurinho lá, está escurinho. Está aqui também está escuro. Vamos ver a próxima. Vamos ver o próximo. Ana Paula. Olha a Ana Paula aí assistindo a gente. Olha, olhando escurinho, assistindo a gente. Todo mundo assistindo a gente. Que bacana essa audiência. Você pode mandar a sua foto ainda, viu? Lá vem aí, ó. Marcos, Daniel e o Bruno. Rapaz, os três aí estão fazendo o quê, hein? Estão só aí. Estão só aí. Estão só aí, né? Assistindo a 6 horas. Muito obrigado. Agora nós vamos com imagens aéreas do nosso drone. Direto da onde agora, diretora? Ainda da Constantino Nery. A Constantino Nery ainda está desse jeito. Está tranquila. A gente vê aí o viaduto que liga o bairro do São Raimundo, na verdade, do Santo Antônio, para aqui para o Presidente Vargas, aqui para o Nossa Senhora das Graças, para o Bolo Levar. Então a gente está vendo aí a Constantino Nery ainda tranquila nesse momento, né, Gabi? Ainda. A gente sabe que é uma via de grande movimentação aí no horário de pico. Por enquanto está tranquilo. Você que está saindo de casa, aproveita, viu? Aproveita, porque esse é o momento de chegar, de não chegar atrasado aí no seu trabalho, ou então na sua escola, porque ainda é sexta-feira, tá? Não é sábado ainda. A gente está vendo toda essa grande via de movimentação, porque a gente sabe que a Constantino Nery, ela liga para vários pontos aqui da cidade de Manaus. Então, nesse momento, ainda está tranquilo. Mais tarde vai estar assim, ó, cheio. Vai estar um trânsito intenso, tanto sentido centro-bairro, quanto bairro centro. Olha só, quando a gente voltar nas seis horas, você vai ver aí, ó, quando a gente tiver seis horas, na verdade, porque a gente vai ficar a partir das cinco horas. Até quando? Até o dia... Dezessete, né? Dezessete, é. Dia dezoito já vai ser às seis horas, isso por conta do horário de verão. E a gente quer ver essa sua interação mais com a gente, né? E aí, a gente vai mostrar trânsito também, porque vai estar aquele horário de pico, a gente quer mostrar para você, para se preparar para sair. A gente vai ter o nosso aplicativo em tempo real, mostrando como é que está o trânsito. Você não vai sair de casa sem estar informado, viu? Olha, você que está em casa nesse momento, continua participando aqui do Seis Horas Notícias, porque você sabe que a nossa prioridade aqui é você, telespectador. Você vem acompanhando todas as mudanças aqui da nossa nova TV em tempo. Então, é isso que a gente quer. A gente quer a sua interação, a gente quer a sua participação. São cinco horas e trinta e sete minutos aqui na cidade de Manaus. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no Seis Horas.